Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar Pedras em fãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar Que quem já provou Que o meu futuro A morte atolou Pra que limitar Minha festa no que vejo Minha festa no que vejo Que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Oh 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 Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma ver com melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A matíria preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o miado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trobejar contra eles Ele vai esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Deus se levante aí, é nada Pra o nosso Deus é nada É nada Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Esse não parece ser o teu final Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta, eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido Confesso, eu já teria desistido É até difícil de imaginar Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir De ajuiz eu tive que enfrentar Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Faz um certo dia como outro qualquer Desses que a gente quase perde a pé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu quem te sustenta e te ajudo Sou eu o mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra um reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a minha mão que está te guardando Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada a entender Mas num certo dia como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento, te ajudo Sou eu mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade, de poder É a minha mão que abre e fecha E é a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história E faço na guerra um reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Orando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surtir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brindar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai brindar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Os grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Vitória Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tem um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu assento, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, sim Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em duas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em duas mãos, é isoleiro Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Um eternamente dependente de ti, Senhor Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a ti, Senhor Bem junto a ti, em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor O lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha Deixar bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor O lugar onde eu quero habitar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história, Ele assumiu Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portas agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portas agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portas agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portas agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valho, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no valho, no deserto Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar todos os planos de uma vida Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Se você tem um Deus Se você tem um Deus Você veio e aonde que você chegou Você veio e aonde que você chegou Não chorre Não chorre Quem cuida de você É adorar quando lhe falta tudo O que já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Amar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chorar Não chorar Se você não chorar Se você não chorar Quem cuida de você Quem cuida de você Não chorar Auch na sua voz Ah ReFT Deus mandou te falar e tudo vai passar.